Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Espera um bom carnaval e boas vendas de churros? Se Deus quiser! Já começou a vender? Já, graças a Deus! TAPES espera um grande carnaval esse ano e a senhora também espera que venda bastante? Com certeza, a gente se programou para isso! Fale para nós qual é o tipo de churros que a senhora tem aqui? Tem churros de doce de leite, apenas R$ 3,00 e temos bebidas também refrigerantes, cerveja e água mineral! Qual é o sabor do churros? Doce de leite! Só doce de leite? Tem a opção de colocar granulado tanto colorido como preto em cima também! Churros a R$ 13,00 e o refri a quanto? R$ 3,50! E a cerveja? R$ 5,00 o latão e a água R$ 3,00, duas por cinco! Tá ok! Como é que já começou a vender bem? Não, tá bom, tá bom! E o que o senhor tem aí, além de só sorvete ou o que mais? Não, aqui tem cachorro quente, tem xis, tem crepe, tem variedade, salgado, churrasquinho, tem cerveja gelada, tem de tudo aqui! Então, para aquele folião que quiser tomar um sorvete ou uma gelada ou comer um lanche, aqui é o lugar certo? Aqui é o lugar certo! Vem que tem de tudo aqui, Tietchan! Como é que está o preço aí do capeta? Capeta é R$ 8,5! E o que vai nesse drink aí no capeta? O drink é separado, é o Lagoa Azul lá Como é que se chama? Lagoa Azul E o que vai nesse drink aí? Vai vodka, leite condensado, gelo e o drink lá, Lagoa Azul E uns dois copão desse Lagoa Azul aí, o cara já está pronto para o carnaval? Está pronto para o carnaval E o capeta tem também ou não? Tem de morango e abacaxi E esse é um pouco mais forte? Não, aquele ali é o mais forte E o senhor espera aí, já começou a vender? Boas vendas já ou ainda não engrenou? Boa venda, boa venda E aí, senhor Luiz, preparado para arrebentar também no carnaval vendendo churrasquinho? Com certeza! Vamos arrebentar TAPS! O TAPS espera um grande carnaval com a população, muita gente de fora que TAPS espera receber O senhor está preparado aí com matéria-prima suficiente para vender churrasquinho? Bom, preparado nós estamos, porque o nosso comércio vai ficar aberto todo esse tempo até sábado Então a gente gastou, supre E como é que funciona aí? Que tipo de churrasquinho e o preço aí para a rapaziada na madrugada chegar aí? Bom, churrasquinho nós temos de carne, que é carne bovina Temos misto E coraçãozinho Um preço bem popular, como está aqui em TAPS Durante a semana, a R$ 4,00 Música 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 Tchau, tchau.